Dizem que eu perdi seu amor Que não cuidem da medida certa Isso te deixou tão inquieta Que até simulei me entregar Não acredite nessas bobagens O que te dei não foi falsidade Não faz isso ao me ver Se esconder é fugir de mim Pois eu te quero sempre aqui, meu amor Para ir pra me ouvir, me dá mais uma chance Larga de ser bobinha Vem voltar a ser minha Para ir pra me ouvir, me dá mais uma chance Larga de ser bobinha Vem voltar a ser minha Meu amor Dizem que eu perdi seu amor Que não cuidem da medida certa Isso te deixou tão inquieta Que até simulei me entregar Não acredite nessas bobagens O que te dei não foi falsidade Não faz isso ao me ver Se esconder é fugir de mim Pois eu te quero sempre aqui, meu amor Para ir pra me ouvir, me dá mais uma chance Larga de ser bobinha Larga de ser bobinha Vem voltar a ser minha Para ir pra me ouvir, me dá mais uma chance Para ir pra me ouvir, me dá mais uma chance Para ir pra me ouvir, me dá mais uma chance Para ir pra me ouvir, me dá mais uma chance E quando o dia raiar É com você que eu quero estar Eu estou a te esperar Vou por favor, recordações Vem me fazer feliz É o que eu sempre quis Não me deixo assim, eu sou Me lembro desse Vem tocar pra mim É o bicho bom da saudade Isso é tudo a Batman Olha, vai ser maravilhoso Te dar todo o meu amor Vou te abraçar Te sentir de novo Te dar todo o meu calor E quando o dia raiar É com você que eu quero estar Eu estou a te esperar Eu vou por favor, recordações Vem me fazer feliz É o que eu sempre quis Quando eu deixo assim, eu sou Eu vou por favor, recordações 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 Esse é o meu sentimento, e o que sente por mim Eu gosto com saudade, vamos nos amar Fico aqui, meu amor, eu gosto com saudade Eu quero te encontrar, revolucionando a saudade Nunca me esquecerá, do bastão de coração Fico aqui, meu amor, eu gosto com saudade Você sabe que eu sou o caputinho Que a nossa história de amor nunca vai acabar Eu brinco pra relembrar Quem chega perto eu vejo um tipo, eu gosto assim Falando ao vivo, deixando-me para dançar Eu vim pra relembrar Os lábios que eu sou tua, vão duvidir de mim E hoje eu quero eternizar Esse é o meu sentimento, e o que sente por mim Eu gosto com saudade, vamos nos amar Fico aqui, meu amor, eu gosto com saudade Eu quero te encontrar, revolucionando a saudade Nunca me esquecerá, do bastão de coração Aumente o som, porque essa é massa Banda que 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 é massa Já perdi, mas não pude encontrar Algo pra comparar Nesse nosso amor É maior do que tudo que vi Do que eu já senti É melhor que me aconteceu É só lembrar de ti, você lembrar de mim Não paro de pensar, do que me fez chamar É só lembrar de mim É só lembrar de ti, você lembrar de mim Não paro de pensar, do que me fez chamar Quando eu morrer, eu conheci Eu aprendi te amar Eu aprendi a te amar É só lembrar de mim É só lembrar de ti, você lembrar de mim Não paro de pensar, do que me fez chamar Quando eu morrer, eu conheci Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te amar Quando eu morrer, eu conheci Eu aprendi a te amar Eu aprendi a te amar Esqueceu a data do nosso namoro Nem lembra se é janeiro, fevereiro ou agosto Quem fez de si? Nem lembro o motel que nós fomos primeiro Se minha cor preferida é azul ou vermelho Nem lembro o motel que nós fomos primeiro Se minha cor preferida é azul ou vermelho Te perdoo mesmo assim Defeitos eu tenho também Se o seu esquecer o meu é você Defeitos eu tenho também Se o seu esquecer o meu é você Alô, senhor, não fiz nem que romântico Não sei se a data do nosso namoro Nem lembra se é janeiro, fevereiro ou agosto Nem lembro o motel que nós fomos primeiro Se minha cor preferida é azul ou vermelho Nem lembro o motel que nós fomos primeiro Se minha cor preferida é azul ou vermelho Te perdoo mesmo assim Defeitos eu tenho também Se o seu esquecer o meu é você Defeitos eu tenho também Se o seu esquecer o meu é você Defeitos eu tenho também Se o seu esquecer o meu é você Fica comigo Meu mel Tiro adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Por que eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos sem fim Quis fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Não diga bem Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor E pra sempre ser você Só não vá não sair de mim Eu enlouqueço de ver Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar No seu olhar E seguir mais uma vez Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor De ficar sem o seu amor E pra sempre ser você Só não vá não sair de mim Manda ser você Manda ser você Mil doses de amor Meu mel Não diga Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser você Alguém de som Porque essa é massa Manda ter boteco Mil doses de amor Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Dos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto é muito grande Você vem não sei de onde Seu olhar me invade É o lago azul do meu deserto Toda vez que chego perto Sua miragem se vai Eu quero saber o seu nome Menina Porque você brinca com meu coração Eu sinto saudade Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Eu sinto saudade Eu sinto saudade É demais É demais Meu desejo Menina Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Menina Eu sinto saudade Menina Eu sinto saudade Alô, amor Estou aqui Basta você perceber Alô, alô Vamos curtir aqui Até o amanhecer Se você me olhar assim Te juro eu até vou Te puxar para dançar assim Tô lá com você Se vamos dançar ou vamos curtir É você quem sabe Com sua risa de Macapá Vamos nos apaixonar Se vamos dançar ou vamos curtir É você quem sabe Com sua risa de Macapá Vamos nos apaixonar Alô, alô, estou aqui Basta você perceber Alô, alô, vamos curtir aqui Até o amanhecer Se você me olhar assim Te juro eu até vou Te puxar para dançar assim Tô lá com você Se vamos dançar ou vamos curtir É você quem sabe Com sua risa de Macapá Vamos nos apaixonar Se vamos dançar ou vamos curtir É você quem sabe Com sua risa de Macapá Vamos nos apaixonar Se vamos dançar ou vamos curtir É você quem sabe É você quem sabe Com sua risa de Macapá Com sua risa de Macapá Com sua risa de Macapá Também sou pra assumir Se sou louco Sou curtidor Mas troco tudo isso Pelo amor de uma família Com sua risa de Macapá Com sua risa de Macapá Com sua risa de Macapá Faz o teste de farmácia Alô senhor Alô senhor Se vem positivo Caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia IBB Se vem positivo Caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia IBB Se vem positivo Caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Muitos anos se passaram sem dizer te quero Eu nem te quero Mas em poucas formas de enganar meu coração Há muitas anos se passaram sem contar te um beijo Eu quero só um beijo E por essa boca não me importa o seu ladrão Não pode ser que eu tenha encontrado todas as palavras Naquela noite eu não me disse nada Não pode ser que em um segundo Eu perdi seu olhar Quando por dentro eu só chorava Ele vai tocar suas peças pra eu te ver pra tudo É o DJ Lindão que a galera conhece Toca em nossos corações Eu sei que você entende o que eu tô passando Dessa explicação Não pode ser que em um segundo Eu perdi seu olhar Quando por dentro eu só chorava Ele vai tocar suas peças pra eu te ver pra tudo É o DJ Lindão É o DJ Lindão que a galera conhece Toca em um segundo Toca em nossos corações Toca em nossos corações Eu sei que você entende o que eu tô passando Dessa explicação Estúdio Anamix Estúdio Anamix